Ao invés de sujeitá-los a mim organicamente coletando o mapa, a experiência para comprar um mapa enquanto eu repasso o dungeon, eu simplesmente fiz em off e salvei, e agora nós temos o mapa. Oh, e ali tem uma pista aparte, olha só, imediatamente compensando. Haha, vocês não conseguem fazer nada, Goma, porque eu tenho um escudo melhor. Oh, enfim, essa pista foi... Oh, e tem uma goza dourada ali, muitas coisas incríveis acontecendo por aqui. Eu não me... Esse lugar parece um pouquinho esquisito. Hum. Ok, eu estava enganado. Ah, o que eu ia dizer mesmo? Oh, eu esqueci completamente do que eu ia dizer, mas tudo bem, tanto faz, tem uma goza... Mas aí? Oh. Oh. Eu estou sendo burro, é ali onde aparece o... O palácio. Eu tenho que tocar flauta aqui. E agora vamos para o palácio. E ainda tem uma gosma aqui que a gente vai ter que fazer e... Oh, esse palácio é tão grande, olha para o tamanho. Mas o importante, o mais importante disso tudo, que eu posso afirmar, no fim das contas, é que eu sei como pegar aquela chave que impedia que eu realmente seguisse em frente. Então, beleza, e o lugar ali é somente o loop, etc, posso ficar em paz. E quer saber, eu vou simplesmente ignorar a maioria dos inimigos, etc. E naturalmente, isso não significa 100%, somente a maioria. Tipo aquele wizard. E ah, não, absolutamente refletir. Ok, absolutamente refletir. Adeus. E agora está na hora de levar a pancada de bobeira, mas tanto faz. Ah, vou ver se o próximo negócio que eu melhoro aqui é... Ah, essa versão aqui desse inimigo é... Olha, é simplesmente chata de se enfrentar. Porque... Yeah, você pode fazer rápido e perder um monte de vida, mas... E mais seguro, assim. Ok, o negócio é o seguinte. O preço da vaca é 120. E ela permite que você adquira a chave, você cai, cai, balão... Ou diretamente onde eu deveria. Era só eu ter dado um downstab ali, não era nem algo difícil, nem nada. E com isso, nós podemos chegar em novos horizontes. Em novos horizontes. Ok, sinto muito, meu amigo. Oh, qual é? Mas você não tem como ir muito pra trás ali. Eu poderia ser mais agressivo aqui, novamente. Mas tudo bem, olha. A única coisa que me assusta aqui é um game over. E honestamente, isso não me assusta, pra ser completamente honesto. Então tá tudo ok. Ah, eu sabia. Sabia que isso aconteceria. Ahá! Hum, isso é inconveniente. Você pode refletir esse tiro só. E é assim, eu já sabia que isso era algo possível. Então não sei porque eu fiquei todo... Ohô! Oh, sério? Ah. Ok, vamos te zaprotect. E vamos te zapfire. Agora vamos nos recuperar. É um exagero. Sim, certamente. Mas um exagero que foi um bom exagero. Ah! Sem dúvida alguma. Será que foi? Enfim. Ei, olha. Esse lugar aqui, novamente. Ah, uma coisa que eu devo dizer aqui é que... Oh, yeah. Eu tinha esquecido. Eu tenho que fazer isso aqui extra rápido pro truque funcionar. Ok, tipo... Tipo daquele jeito. Ahn... E eu vagamente me lembro de o guia no Zelda Dungeon ter dito... Ei, olha. Se liga. O negócio é o seguinte. Ahn... Você tem que saltar alguns buracos invisíveis e etc. E eu realmente não quero que tenham buracos invisíveis. Porque isso vai simplesmente fazer eu perder tempo. Isso não é legal. Mas eu acho que vai acontecer. Bizarro que simplesmente o jogo reutiliza... Oh, pera. Um momento. Esse elevador. Huh. Esse elevador é fascinante. Interessante que o jogo simplesmente reutiliza esse segmento aqui. Que já esteve em outro palácio. Ou sei lá. Vai ver. É daqui. E a versão do outro palácio foi a disso... Oh! Eu nunca tinha visto esse inimigo antes. Oh! E as bolas de fogo ficam só te dar... Ok. Ok. Assustador. 25? Qual é? Você tinha que me dar... Sei lá. Algo... Algo pouquinho melhor. Simplesmente. 25. Qual é? Isto não é aceitável. De modo algum. Meu amigo. Que não é amigo de ninguém. Ahn... O que foi aquele... Ali que eu escutei como se um drop tivesse ocorrido. Boa pergunta. É um mistério para todos. Ok. Vamos analisar a reflexão de novo. Jogo realmente querendo que a gente utilize muito as coisas aqui. Eu ainda não tenho ideia de onde a gosma vai estar a propósito. Olha só. Lembra o que eu tinha dito? Lembra disso? Porque é... Tem o teu buraco ali. Ai, eu vou precisar de jump aqui. Isso é simplesmente... Arreda. Oh! E você consegue uma chave. Isso aqui é simplesmente... Ei, olha. Jumento. Oh! Quer saber? Isso aqui é perfeito. Obrigado, jogo, pela generosidade. Realmente valeu um monte. Oh! Tá aí uma maneira incrível de acabar com os Bubbles. Sem dúvida alguma. Que aparentemente não são antifadas. Que tem um design ligeiramente diferente. Mas também são... Tipo, não são redondas. Quer saber? Não importa o que realmente são ou não são. O que importa é simplesmente acabar com esse inimigo aqui. Ok? Eu não sei porque ele tinha deseado outra vez, mas... Isso aqui é simplesmente... Ei, se você fizer isso aqui errado, você será punido e vai ter que voltar. Oh, não. Tempo perdido. O que eu vou fazer com a minha vida ao ter o meu tempo perdido? Meu tempo... E aí... Ahn... 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 Sabe o que é super desafiador ali? Ahn... Se lembrar exatamente de qual lugar... O lugar é o lugar onde o buraco... Oh, peraí um momento, peraí um momento. O mapa vai ilustrar de uma maneira satisfatória onde eu tenho que saltar. Tipo... Mas é fácil esquecer desse tipo de coisa. É muito, muito fácil esquecer desse tipo de coisa. Ok, Link? Qual é, Link? Eu sei que você consegue, Link. Bora lá, Link. Obrigado, Link. E é aqui. Simplesmente olha pro mapa até você chegar... Ok. Ahn... Ahn... Eu vou utilizar, Perry. Tô nem aí. É simplesmente algo que era necessário ali. Ok? Peraí, eu não posso... Oh, não! Eu não posso reutilizar a fada? Ok, sim, eu posso. Peraí, como é que eu... Não! Zelda 2, por quê? Como eu cancelo isso? Ahn... Correr... Ok. Certo, o buraco começa ali. Bom saber. Muito bom saber. Super legal. Ahn... E aí, isso aqui era algo que existia no jogo original, então... Não dá nem pra colocar a culpa no responsável pelo port. Porque eu sei que tem gente nos comentários já preparando. O teclado tá pegando fogo, a fumaça tá saindo, os olhos ficam vermelhos, vermelhos com o sangue que oxigena eles preparado. Oh, eu vou reclamar do port. Eu vou reclamar do port. Eu vou reclamar do port, porque foi aquilo, mas não. É simplesmente um problema ordinário de Zelda 2. Isso aqui... Ahn... Ainda não é o lugar da morte. E aí... E aí... E aí... Ahn... Ok. Ok. Sucesso. Sucesso aconteceu. Vamos utilizar Reflect. Eu ia utilizar a coisa errada, mas... Tudo bem. O importante é a experiência. Ok? Não tem mais nada aqui, não. Oh, a gente só tem esse camarada aqui, que eu já sabia que iria existir, porque... Yeah... Zelda Dungeon. Onde eu queria saber exatamente como pegar aquela chave, mas eu tive que utilizar o YouTube. Se bem que, pra falar a verdade, eu não li o guia com muita precisão. Porque, tipo... Eu quero... Queria um pouquinho de spoilers. Não todos os spoilers do mundo. Mas, é... Eu poderia utilizar Jump. Isso é algo que eu poderia fazer. Não há dúvida sobre isso? Mas... Ahn... Ok. Qual é? Ahn... Por que eu tô tendo tanta dificuldade com esse Cavaleiro Azul, comparado ao outro? Tipo, qual? Hum... 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 Bom, eu ia dizer... Ah, eu posso utilizar Jump, mas tipo... Não é verdade. Tipo, você só tem que ficar parado ali. É só isso o que você precisa fazer. E com... Dois ataques, ele se vai. Honestamente, chocantemente fácil. E ele dá experiência extra. Ok, beleza. E agora, o Link tá meio... Finalmente! Item do Dungeon foi obtido. E agora, observando o mapa... Ok. Eu ainda preciso... De fazer mais coisas aqui nesse Dungeon. Você poderia pensar... Ah, acabou. Mas lembre-se, eu fui atraído pra cá por causa da Gosma. Ok. Isso não é verdade. Eu sabia que tinha um item de Dungeon que... Seria necessário... Olha só para essa dádiva dos céus. Eu estou... Extremamente decepcionado. Se bem que quando eu falo a verdade, o tempo perdido ali não foi muito grande. Ok. Isso é simplesmente uma piada do que está acontecendo comigo neste momento. Aquele olho ali, simplesmente preparado para mencher o saco. Colocado ali para esta função específica. E aí, ele faz um tremendo do bom trabalho. Funcionário do mês do Ganon. Se eles conseguirem fazer ele retornar... Olha, aquele zoiudo ali vai conseguir algum tipo de primo. Oh, meu Deus do céu. Ok. Porque você tem que segurar para frente uma quantidade de tempo que absolutamente não é natural nessas situações. Então, é por isso que aquilo acontece. Ah, enfim. O que fazer agora? Olha aí. Um monte para a esquerda até eu chegar naquele buraco. Também foi dito alguma coisa sobre ter uma vida aqui. Mas eu acho que isso foi removido aqui para o porte. Trágico. Definitivamente, se realmente é isso. Mas... De boa. De boa. Está na hora de cair. E agora eu vou... Ok. Não é hora de pular. Oh, eu poderia ter derrotado aqueles inimigos, mas... Ah, tanto faz. Hora de te exagerar. E com isso, eu fico realmente triste. Ok, deixa eu ver o mapa. Eu estou no lugar correto. Então, beleza. Ok, agora você pimba. Então, pimba. E mais um terceiro pimba. Isso foi feio. Isso foi muito feio. Mas funcionou. E é isso o que importa. Tipo, indo ali por cima. Basicamente. Aqui em cima, você vai por lá e você consegue uma vida. Eu acho que é isso o que eu li no Guia do Zelda Dungeon. Mas eu não sei se isso se aplica. A propósito, sério. Um ataque com... Isso? Isso foi triste. Um ataque... Um ataque com nível 8 não foi o suficiente. Uau! Bom trabalho. Bom trabalho, cabeça de cavalo. Ok. Um ataque não foi o suficiente, mesmo com nível 8, para derrotar essas cabeças. Tipo, que raios? Bom, quer dizer, eu sei que o jogo está te incentivando a não atacá-los, porque esse é o design do jogo. Mas quantas vezes você tem que... Tipo, dois ataques não foram o suficiente. Absurdo. Completamente absurdo. Ok, Wizzrobe. Adeus, Wizzrobe. Lassamente meio surpreso com a qualidade das hitboxes ali. Eu não imaginei que estando tão perto... Ahn... Pode ser que aquilo atravesse o seu escudo, dependendo da situação, mas... Meu, seria legal obter uma recuperação completa em outra ocasião, mas tudo bem. Não reclamarei. Não reclamarei. Eu somente... Hum... Utilizarei Jump, Ferry e vamos lá. Ahn... E isso só faz eu pensar em uma realidade aqui. Tipo... De fato, isso foi... Ferry foi simplesmente completamente substituído. O que... Francamente, eu não sei nem o que dizer sobre isso. É meio... Sei lá. Que decisão? Será que é uma maneira de não implementar essa B? Tanto faz. Isso... Isso é uma decisão realmente bizarra. Mas tudo bem. Eu acho que... Sei lá. Isso aqui é uma maneira de diferenciar o jogo da... Peraí. Aqui é onde o Dungeon... Não, aqui não é onde o Dungeon acaba. Ok, vamos... Vamos continuar seguindo em frente. Ali foi onde a gente lutou contra o subchefe. E... E... Tinha um lugar ali onde eu caí. Mas parece ter uma parede... Que eu poderia atravessar. Este... É o meu objetivo... Neste momento. E caso vocês estejam com dúvidas sobre o que eu vou fazer depois disso... Eu não vou tentar seguir para o próximo Dungeon... Que aparentemente é o Grande Palácio... Eu vou simplesmente dar uma volta ao mundo inteiro... Para coletar coisas... O que naturalmente é o que a gente deve fazer aqui... Peraí. Sério? Ha! Ok. Eu vou simplesmente utilizar a Ferry. Eu sinto que isso... É um erro por algum motivo... Mas... Tudo bem. Ok. Simplesmente... Yeah, yeah, yeah. Galinha destrói. Hey! Galinha destrói. Peraí. O que é isso, meu amigo? Enigma. Peraí. Oh, não, não, não. Eu me lembro de passar para cá. Ok. O que eu faço aqui? O que eu faço nessa situação? O que fazer? Ok. Eu vou te desadiantar aqui. E... Peraí. Oh, você não pode estar falando sério. Mas você está. Ei, lembra o que eu tinha dito sobre o lugar ali onde você dá o pulo e etc. Eu acho que é suficiente terminar o dungeon e voltar desde o princípio. É a melhor coisa que eu tenho a fazer aqui. Peraí. Peraí, mas isso não funciona. Oh, 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 oh! Oh, eu entendo exatamente o que fazer aqui. Ok. Estive preocupado por alguns momentos, mas agora não é hora. Nessa mente... Bom, para ser perfeitamente honesto, é sim a hora. De certo modo Porque eu não tenho como Dar super pulos Aqui, mas ok, cérebro Cérebro tinha falhado Um pouquinho, mas Ele desfaiou E é isso que importa Ah, e eu não Consigo passar por ali sem utilizar jump Ahm Qual é a maneira Mais rápida de cometer sepulcro O link está tipo Com a vida Completamente completa aqui Isso é uma preocupação Eu acho que algumas das vidas Que você poderia ter aqui Foram substituídas completamente Por Cosmas Mas a verdade é que eu não sei Ok, a gente A gente continua indo em direções Pode ser, eu só quero ter Algum inimigo Yeah, ok Quer saber vocês Wiz Robes Estão fazendo uma quantidade Meio que triste de dano Então Não sei se super vale a pena Enfrentar vocês É impossível literalmente Por causa do dano Ok, quer saber você Yeah, isso Isso é um DPS melhor Isso é exatamente O que eu precisava Aqui Obrigado Senhor Iron Knuckle Isso aqui é exatamente O que eu precisava Exatamente Yeah, perfeito Ok, hora de voltar ali pra cima E o resto É moleza Agora que eu tenho capacidade De utilizar magia Mas Yeah, naturalmente Eu vou Acabar com esses Wiz Robes Tipo Isso É Experiência fácil Você nunca nega Experiência fácil A não ser É claro Que seja Uma oferta De trabalho Que simplesmente Paga Com experiência O que Provavelmente Não deve nem Se qualificar Pra nada No currículo Então Eu estou falando Especificamente Em videogame A não ser É claro Que seja Um jogo Onde Ficar Overlevel Seja algo Ruim Que piore o jogo Nesse caso Yeah Você deveria Negar Experiência De graça Porque isso Absolutamente É o tipo de coisa Que completamente Pode destruir A diversão De muitos RPGs Então Yeah Eu não Não havia Considerado isso Antes Mas agora Eu Considerei Isso Ok, beleza Eu não sei Por que eu estava Com tanta dificuldade Em saltar Mas Tudo bem Tanto faz Acho que eu simplesmente Não apertei Pra direita Mas é aqui É aqui que a gente vai Honestamente Maneira brilhante De se esconder Esse caminho Aqui Tremendo Sem dúvida Alguma Ok E agora Nós estamos Nesta terra Onde a gente Pode conseguir pontos E a gente Utiliza adiante Novamente Ok Adeus Para você Antifada Você Certamente Não é O que eu acabei De te chamar Mas De boa O quão Longa vai ser Essa expedição Aqui Ok Talvez Não tão longa Quanto Olha só Isso aqui Tem um formato De gosma E ali está Gosma Dourada Neste lugar Que eu posso Ok Que que eu faço Contigo Gosminha Que que eu faço Contigo Eu faço Um Enigma Não Eu não faço Ok Eu vagamente Tenho uma noção Do que fazer Aqui Parece que tem Tipo um bloco Ali em cima Ou sei lá Eu tenho que Derrotar Oh Ok Eu sei O que fazer Neste Quebra-cabeça É porque Se eu simplesmente For pra cá E etc Isso Isso não faz nada Ok Tudo bem Eu Eu compreendo Eu compreendo Ahn Isso honestamente Pera aí Como? Raios? Eu Posso Fazer isso Isso não Para Pera aí Deixa eu te acordar Ok Quando ele fica De olhos abertos Chove blocos Eu estive Preocupado Por alguns momentos Mas Tudo Ok Isso aqui Não é legal Como exatamente Eu vou Esculpir Isso aqui Ok Ok São Três blocos Aí o primeiro olho É isso Parece um problema Isso parece um sério problema Ok Então Pera aí Deixa eu Olhar Aqui Do outro lado Talvez eu consiga Esconfir Isso aqui Adequada Não Eu não sei Como fazer Isso aqui Ahn Ok Tudo bem Novamente Um Dois Três Então Outro olho Ok Um Será que o jogo Quer que eu utilize Galinha Quase ver Tanto faz Ok Um Dois Três E agora Bom Segundo olho Foi feito Mas A que custo Oh O que que eu faço Aqui Isso parece Realmente péssimo Ok Eu não Imaginei Que eu seria Atacado Pelo último Chefe Do Artesanato Link Não é um Artesão Ele Simplesmente Está aqui Para quebrar Crânios E Atacar Inimigos Com Espadas Não Isso Pera aí Talvez Isso aqui Seja Realmente Fácil Secretamente E é Porque Sim Absolutamente É Eu só Preciso Fazer Isso Né E agora Pera aí É Um Dois Três Então Olho Na verdade O que significa Que é Um Dois Três Então Olho E é Basicamente Isso E aqui Do outro Lado Eu preciso Fazer Um Dois Três Então Olho Tipo Eu Já Errei Eu Já Errei Completamente Mas Vamos Ver Aqui O Resultado Simplesmente Fazer Chover As Coisas Aqui Ok Ok Faça Chover De novo E Agora Eu Acredito Que Eu Consigo Esculpir O Resto Acho Que Isso Tem Altura Suficiente Então Vou Simplesmente Ok Tudo Bem Dá Dá Para Eu Reproduzir Aquela Gosma Ali Sem Muitos Problemas Eu Imagino Ok Um Dois Tre Não Eu Vou Precisar Demais Ok Preciso Destruir Isso Aqui Completamente Porque É Uma Necessidade Vamos Lá Simplesmente Faça Chover Ótimo Ótimo Era Isso Que Eu Queria Ok Agora Ai É Simplesmente Questão De Esculpir Estes Blocos Aqui Certo Simplesmente Dá uma Aparada Aqui Ok Um Dois Três Então Olha O que Significa Que Eu Posso Fazer Isso Então Isso Ok E Agora Isso Isso Correto Não Isso Aqui Tem Que Ser O Último Degrau Ótimo E Agora A Mesma Coisa Peraí Um Dois Três Olhos Não Devo Fazer Isso Então Isso Então Escopio Os Degraus E Uau Isso Foi algo Que demorou Uma Eternidade Mas o importante Foi ter conseguido Derrotar aquela Bendita Gosma Dourada Aqui Qual o caminho Mais rápido Para sair Sim O caminho Mais rápido Para sair Do Dungeon Simples Passar Por Aqui Não Estava Preparado Para Algo Assim Hoje Mas Tudo Bem O Importante Foi Que Eu Nem Cheguei A Precisar Olhar Um Vídeo Do Youtube Para Ter Resolvido Aquilo Isso É Basicamente Perfeito Tem Sequer Oh Não Não Ok Eu Sei Exatamente O que Quer saber Não 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 Isso aqui Foi frustrante E etc Mas tudo bem F*** Vamos Simplesmente Seguir Aqui Eu estava Pensando Em Propositalmente Sofrer Um game Over Ali Mas Assim A gente Pega Experiência E É isso Vale A Pena Mesmo Que Eu Simplesmente Utilize Isso Para Aumentar A Magia Ali Não Meu Ataque O Que Definitivamente Não É algo Sábio De Se Fazer Mas Tipo Esse Dungeon Aqui É Tão Ofensivamente Linear Eu Acho Que Isso Aqui É a Melhor Maneira De Dizer Isso Tipo Pra Você Fazer Qualquer Coisa É Uma E E Voltar Ali Pelo Mesmo Caminho Não Equidistante Então Deixa Eu Simplesmente Voltar Por Onde Eu Fui É Melhor É Menos Inconveniente E Quer Saber Provavelmente Ficaria Melhor Se Eu Cortasse Su Cesso Agora Vamos Explorar O Mundo E Quer Saber Eu Estou Vagamente Interessado Em Ver Se Eu Consigo Explorar Essa Cidade Tipo O Jogo Simplesmente Mostrou Ali Uma Peace Of Heart Existindo Nessa Cidade Então É Claro Que Eu Vou Pra Cá Ah Eu Consigo Ver Os Fantasmas Agora Devido Ao Fato De Eu Ter A Cruz Ok Beleza O que Você Tem A Dizer Aqui É A Cidade Está Morte Etc Etc Eu Acho Que Ela Está Simplesmente Aqui Para Alertar Quem Possivelmente Viria Pra Cá Sei Lá Vai Que Você Tem Alguma Coisa Outra Aqui E Tem Uma Peace Of Heart Tipo Imbecil Esse É O Motivo De Você Estar Aqui Criatura Mas Com O Mapa O 100% Está Cada Vez Mais Próximo Mas Sei Lá Vai Ver Eu Tenho Que Utilizar Enigma Em Algum Lugar Para Realmente Isso Dar Certo É O Enigma Olha Esses Inimigos Continuam Sendo Sério Ok Então Não imaginei Que Isso Seria Tão Casualmente Fácil Mas Isso Foi Casualmente Fácil E Quer Saber Eu Aceito Essa Facilidade Casual Será Que Tem Mais Alguma Coisa Aqui Potencialmente Ou Que Não Imaginava Que Teria Um Velho De Ok Eu Posso Te Dar A Magia Mais Poderosa Ok Thunder Eu Preciso De Ser Oh Posso Utilizar Thunder Ok Jogo De Ex Ex Já Já Tenho Protect Rank Não Vou Precisar Me Preocupar Com Isso Mas Ok O que Que Eu Faço Com Thunder Eu Não Tenho A Menor Ideia Mas Isso Possivelmente Vai Ser Algo Importante No Futuro Eu Vou Continuar Ver Ver As Coisas Aqui Vai Que Tem Algo Isso Aqui É Tipo A Maior Cidade Do Mundo Olha A Quantidade De Telas Que Existem Aqui A Ponto De Sei Lá Você Provavelmente Pensar Que Um Loco Infinito Estaria Acontecendo Se Fosse O Caso Ok Mas De Boa A Gente Vai A Gente Certo Ou Esses São Os Inimigos Que Tiram Experiência De Você E É Isso Inconveniente Mas Pelo menos Não é Muito Ok Finalmente Chegamos Do Outro Lado Da Cidade Isso Foi Uma Coisa Certamente E Eu Não Retornarei A Tal Coisa Coisa Eu Realmente Disse Isso De Onde Veio Aquele Boa Pergunta Eu Não Sei Como Eu Simplesmente Reagi Da Maneira Mais Perfeitamente Perfeita Ali Mas Novamente Tanto Faz Deixa Eu Simplesmente Seguir Aqui Em paz Retornar Salvar Recuperar As minhas Coisas Provavelmente Eu deveria Explorar Um pouquinho Mais Esse Lado Do Mundo E Quer saber Exatamente O que Eu Vou Fazer Mas Primeiro Ei Olha só Eu me Lembrei De qual Era o Lugar Certo Peraí Tem Alguma Coisa Linda Aqui Pra Gente Acredito Que Não Só Recuperar A Vida Aqui Que É Realmente Importante Mas Felizmente Não É Tão Longe Chegar Ali Eu Não Sei Ok Uau Alguma Coisa Ou Outra Uau Uma Coisa Ou Outra Você Está Revivido Ok Obrigado Agora Chegou A Hora De Sair Explorando O Mundo Inteiro Ou Sei Lá Somente Uma Parte Aparentemente O Próximo Dungeon É Simplesmente O Último O Que Não É O Que Eu Imaginava Mas Ok Beleza Então Yeah Eu Oh Ok Propositalmente Estou vindo para cá Porque a gente consegue Experiência por aqui Exceto Que aquilo Foi uma Magia Ao invés de Experiência O O que O que Frustra Um Pouquinho Tectites Vocês Foram Feitos Para Serem Ignorados Devido A Quantidade Simplesmente Patética De Vida Que Vocês Dão Aqui Eu Me Lembro De Ter Dois Lugares Nos Quais Eu Precisaria De Enigma Para Fazer Alguma Coisa Eu Não Sei Espera O Que Ou Ou Peraí Essa Caverna Simplesmente Onde Tem Experiência Não Vou Para Cá Mas Aham Eu Posso Ir Para Cá Ok Simplesmente Parecia O Tipo De Lugar Onde Você Não Poderia Entrar Mas A Gente Consegue Mais Magia E Isso É Bom Definitivamente Ok Olha Olha Só Esse Mapa Valendo Cada Ponto De Experiência Que Ele Custou E Eu Acho Que Com Isso Os Meus Negócios Nessa Parte Do Mundo Não Estão Concluídas Meu Amigo Porque Vocês Viram Muito Bem Aquela Gosa Dourada Ali Sabia Que Valeria A Pena Ir Para Cá E Eu Vou Ter Que Voltar Para Cá Para Tem Para De Uma maneira De Out E Assim Aqui Eu Tenho Que Utilizar Jump Fairy Reflect Enigma Ok Jump Fairy Reflect Enigma Ok Beleza Isso Meio Que Significa Que Eu Tenho Que Derrotar Essa Gosma Utilizando A Galinha O Que É A Pior Coisa Do Mundo E Completamente Intencional Você Não Tem Oc Nenhum Oh Ok Felizmente Aquela Gosma Não Tinha Vida Alguma Então Compensou Valeu Pena Eu Acho Que Eu Já Acabei Com Todas As Gos Mas Vilãs Por Aqui De Hyrule Inteira Os comentários Vão Realmente Dizer Sério Me dizer Se isso Realmente Aconteceu E se Voltando Pro Great Temple Great Temple Pro Tempo Inicial Onde A Zelda Está Bela Adormecidando Que Não É Uma Palavra De Maneira Alguma Mas Tudo Bem O Neologismo Vale Mais Do Que Mil Palavras Ok Podem Podem Utilizar Isso Vai Ser Um Grande Momento Quando Essa Expressão For Utilizada Em Redações Nota Mil Podem Apostar Esse É O Meu Melhor Objetivo A partir De Então Vamos Seguir Aqui Tem Uma Piece Of Heart Ali Ok Novamente O mapa Está Valendo Um Montão Aqui Sem Dúvida Alguma Mas Eu Acho Que Depois De Pegar Essa Piece Of Heart A Melhor Coisa De Se Fazer Seria Entrar Como é Que eu Chego Ali Como é Que eu Chego Ali Como é Que eu Chego Ali A Melhor Coisa Seria Aham Oh Entrar Na cidade Salvar E Fazer O resto No próximo O episódio É Realmente Necessário Fazer Um Super Quebra Cabeça Desses Aqui Não Mas Isso Aqui Definitivamente É Um Tremendo Dom Design Da Época De Zelda 2 E Piss Of Art Falta Mais Uma E A Gente Vai Conseguir Mais Um Segmento De Vida E Vai Ser Fantástico E Eu Vou Acabar Com A Quantidade De Experiência Que Eu Tinha Desperdiçada Mas É Isso Não Deve Fazer Muita Diferença No Fim Das Contas Pode Ser Até Inclusive Que Eu Decida Conseguir Não Eu Não Vou Fazer Isso Em Of Isso Seria Realmente Entediante Comparado A Qual Outra Coisa Mas Tudo Bem Vamos Encerrar Isso Aqui E Eu Vou Ver Exatamente Qual É A Cidade Que Esconde Tipo A Igreja Com A Lareira Que Me Deixou Cheio De Dúvidas Porque Eu Posso Entrar Naquela Lareira Correto Bom Eu ia Dizer Que Vocês Poderiam Me Ajudar Nos Comentários Mas Eu Provavelmente Não Verei Até O Próximo Episódio Então E Eu Vou Ter Que Me Lembrar De Tipo Fazer Ou Já